Ah, vamo nessa! Inteligência limitada. Eu viajo demais, não dá pra namorar, é difícil. Você tá viajando ainda muito? Viajando muito, eu viajo normalmente de quinta a domingo, tá ligado? E pra vários lugares, ou vai quinta e domingo e fica no mesmo lugar? Não, pra vários lugares. Segunda-feira, eu tô normalmente no dia de folga em São Paulo. Dá um exemplo de uma semana corridaça pra você, assim. Não precisa ser a última, mas uma que você fala, caramba, essa é a última. Segunda-feira eu gravo um podcast com o Vilela. Não, mas tem esses compromissos também. Tem, tem, mas essa semana tá de boa, por isso que eu vim. Por isso que eu vim, que eu tô bem tranquilo. A culpa do Cabral, por exemplo. A culpa do Cabral a gente grava... Todo mundo acha que a gente se encontra direto, mas a gente grava o Cabral meio que tipo de uma pancada só. A gente grava o Cabral em duas semanas. De segunda a sexta, folga final de semana, segunda a sexta. E aí acaba uma temporada, três episódios. A gente grava dois episódios por dia, um pela manhã e o outro pela tarde. Aí tem um dia de digital, um dia de making-off, um dia de fotos. E o outro, deve ter mais algum dia que eu não tô lembrando do que a gente faz lá não. De ensaio, sei lá, de luz. Mas, por exemplo, onde você tava nos últimos tempos, assim, que você viajou? Não, então, normalmente segunda eu tô de boa. Aí terça-feira eu tenho uma noite de teste, que toda terça-feira, inclusive, vai ter amanhã. Sempre. Toda terça é a noite de teste lá no Laros SP. Que é a versão beta. Que é onde a gente testa piada, a gente tenta gravar uns vídeos. Porque eu sou aqueles comediantes que eu gosto muito do palco, sabe? Eu gosto muito de fazer... Quando eu tô fazendo meu show, eu gosto muito de... O show é pra plateia. Pra mim é essa parada de que, ah, tá filmando. Não, foda-se. Eu tô fazendo um show pra quem tá ali. Pra mim o show do stand-up é o ao vivo. Isso que é foda. A gente vai funcionar pra quem vai assistir depois. E aí nessa noite é a que grava, sabe? Essa noite é que a gente faz o laboratório, que testa, que se arrisca, que se mete. No meu show solo, não. No meu show solo eu sinto que eu tenho um compromisso de... Meu irmão, saiu de casa pra ver o meu show solo no teatro. Tem que ser engraçado pra caralho. Porque tu saiu de casa pra... Tomou banho pra dar risada, pô. Então... É. E aí lá no Ilaus eu ainda tento deixar claro que é uma... Uma noite de teste. Mas a qualidade é muito boa. Porque o elenco é muito forte, né? Tem que estar lá. O pessoal que faz comigo, eles são maravilhosos. Que eu até fico às vezes... Dia de terça, às vezes eu falo... Caralho, gente, eu não queria ir, não. Porque vocês estão muito preparados. E eu tava jogando FIFA. Às vezes eu tô cansado. E às vezes eu gosto de jogar FIFA, pô. Eu crio muito e eu tô jogando FIFA, sabia? É? É, eu meio de doido. Eu coloco música clássica na minha esquerda. Meu notebook aberto na minha direita. E FIFA não mudo na minha frente. Música clássica? É, porque se... Música clássica ou instrumental. Pode ser blues, óbvio... Não tem gente cantando. Não pode ter gente cantando. Ou se tiver, eu não posso entender o idioma bem. Entendi. Canto em francês? Foda-se. Não me incomoda nada. É uma coisa que música clássica... Se canta em inglês, eu fico tentando entender um pouco. Português acaba comigo, assim. Português eu não consigo prestar atenção em mais nada. Porque eu quero entender qual o início, o meio e o fim da letra. Quero entender o que o cara tá falando. O que é que a pessoa tá cantando. Então atrapalha. E aí terça-feira, terça-noite de teste. Que teoricamente eu tenho que passar o dia criando. Pra depois executar a noite. Na quarta é outra folga minha. Tipo, a ideia é que segunda, terça e quarta eu fico sempre de folga. Sendo que segunda é a que eu tento folgar mesmo. Terça é a noite de teste. E quarta... É... Ah, eu não falei qual é o elenco, né? É Niwagra, Kevin Silva, Júnior Chicó e Bruna Louise. Só porradeiro do cara. Só maravilhoso. E é uma noite que são meus amigos. Todos eles são... É um grupo que foi criado por amizade. Apesar de que a maioria é quase recifé. Você tem a Bruna. A Bruna que é de Curitiba. Mas é um grupo que foi criado por amizade. E pra fazer mais tempo de teste. Cada um faz 15 minutos testando. Então... Porque tem noite que... Só 5 minutos você consegue. Tem noite que tem 15 caras e tu tem 5 minutos. Cara, 5 minutos... Eu falo muito devagar, né? O meu estilo de comédia eu falo bem devagar. Ainda mais quando eu tô testando. Eu vou sentindo pra ver onde é que eu posso ir. Às vezes eu só tenho uma ideia. Às vezes eu só tenho um sonho, né? Aquele mesmo na internet. Já aconteceu? Não, eu só saio de casa às vezes com... Cara, eu ontem fui pra não ser aonde e teve isso. Beleza, então vamos lá. É o que eu tenho. E tenta cavar. Vai cavando. E aí eu subo no palco. Aí o que eu... O meu processo de criação é mais ou menos assim. Eu vou... Te ver, sei lá. Vou contar que eu vim aqui hoje e te ver. Tá. E aí eu... Vou e subo no palco e conto. Aí eu me arrumei. Tentei fazer a barba. Consegui fazer a barba do lado. Depois eu entrei no Uber. Cuchilei no Uber. Minha bateria acabou. Consegui chegar aqui e tô gravando. A história é essa. Se no meio teve 3, 4 piadas. Eu anotei onde foi que as pessoas deram risada. E aí eu gravo o áudio de tudo. Eu vivo com fone porque eu vi... A galera acha que eu tô escutando música. Normalmente eu tô me escutando. O que eu mais faço é me escutar. Por exemplo, no Uber você... Eu me escuto. Toda vez que eu vou pro beta eu vou me ouvindo. De apresentações passadas ou de ideias que eu tive que eu anotei no meu grupo Textos Novos. Então, mas você anota a ideia ou você já fazendo a ideia? Anoto a ideia e eu anoto fazendo. E aí eu escuto depois eu fazendo. Vejo onde é que a plateia riu. E aí eu marco como se eu tivesse checkpoint na minha cabeça. Eu tenho 4 momentos dentro de uma história que eu sei que as pessoas riram. E aí agora eu vou criar em volta desses momentos. E aí deu umas 9 risadas agora. Agora eu tenho 9 dentro daquela história. E aí eu falo de novo até não ter mais espaço só ter piada. Não é louco isso? A gente ser escravo da risada. A gente tá fazendo tudo pro povo rir. É muito louco isso. É que eu acho que toda história é engraçada e tem piada em todos os lugares. Se tu não tá rindo é porque tu não achou ainda. Pra mim a parada é sempre essa. Por isso que eu acho que o texto ele é sempre infinito. Como assim? Dá sempre pra aumentar? Dá sempre pra aumentar. Qualquer história pra mim ela é infinita. Eu acho que todo diretor de filme se tu falasse com ele. Tu queria mexer em alguma coisa nesse filme? Sempre. Agora ele vai querer mexer depois o que ele fez. Então por isso que eu acho que a gente precisa gravar. Pra poder morrer e tu poder viver outra parada. Porque eu começo a fazer o meu show solo em janeiro. Quando chega em dezembro eu nem reconheço mais as minhas ideias de janeiro. Tipo ele vai mudando. Aumenta o tempo também? É, esse é o grande problema. E às vezes eu tenho que tirar umas partes pra poder gravar. Então muitos dos meus vídeos desse ano foram sobras do meu solo. Parênteses que eu fui criando em turnê. Que eu achava que poderia agora virar uma parte do texto. Que eu achava que poderia virar uma parte do texto.